Chega neste fim de semana o governador Valadares, o corpo de Diogo Gonçalves Coelho, de 18 anos, morto no dia 24 deste mês, com um tiro na testa na cidade americana de Danbury. Parentes fizeram uma vaquinha online para arrecadar dinheiro para o traslado do corpo, que fica muito caro, por sinal. Os parentes do rapaz fizeram a cerimônia de despedida, já que eles não... tem como, não virão para o Brasil acompanhar o sepultamento. O Diogo estava na casa de amigos, onde o crime aconteceu. Ele chegou a ser internado, passou aproximadamente 24 horas em coma e não resistiu à gravidade do ferimento. Com a morte cerebral, ele teve os órgãos doados. Para a polícia, o caso é tratado como um disparo acidental. Um casal de brasileiros que estava com o Diogo disse que a arma estava sem as balas em cima de uma cabeceira, e que ele pegou o revólver brincando e acabou atirando em si mesmo. Ainda não se sabe a quem pertencia o revólver. A família aguarda a investigação para entender o que tem acontecido nesse caso. Tristeza, né? Tristeza. Isso foi no estado de Canérico.